Muito boa noite, é com muita alegria que nós estamos começando mais um programa de direção espiritual. A gente sabe, na teoria, mas muitas vezes a gente só vai compreender, mesmo é na prática. Que na vida nós precisamos esperar pelo tempo das coisas. É uma frase bonita de ser repetida, minha gente, mas é muito difícil de ser experimentada. Quando você descobre que você não tem como acelerar o tempo. É preciso viver passo a passo, momento a momento, e descobrir que a vida é igual uma costura que a gente vai fazendo, juntando as coisas. E que se a gente não tem a paciência de viver esse bordado existencial, nós vamos perder. Porque viver é estabelecer esse embate o tempo todo. A vida está nos desafiando o tempo todo. Os acontecimentos, aquilo que a gente controla, aquilo que a gente não tem controle, aquilo que você programou, aquilo que você não programou e de repente estava ali, como realidade que você precisava administrar, costurar. A gente tem que dar um jeito nisso. Aí é nesse momento que a teoria se transforma em realidade e grita nos nossos ouvidos. É o impacto que a vida tem sobre nós. Isso na semiótica é bonito, a gente chama isso de a comunicação que afeta. Isto é, eu fico afetado por um discurso, por uma fala, por uma música. A vida nos afeta. Agora, como é que ela nos afeta? Como na semana passada. Estava vindo pra cá na quinta-feira para fazer o programa, quando estávamos entrando em Cachoeira Paulista, recebi o telefonema de que a minha mãe estava sendo resgatada lá, no saguão do elevador dela, por causa da osteoporose, quebrou, caiu, e estava vivendo um momento terrível. Ela estava pronta para ir para uma festa, tadinha. E de repente a vida não foi como eu esperava, eu tinha falado com ela cinco minutos antes. Cinco minutos antes eu estava falando com a minha mãe e quarenta minutos depois ela já estava sendo resgatada por uma equipe, sendo levada para o hospital. E uma nova fase da vida da minha mãe se estabeleceu. E por isso estabelece também na minha vida, na vida de quem está próximo, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, dos amigos dela, um novo tempo para ser administrado. A vida nos afetou. Um novo acontecimento. A minha mãe então começa a viver uma nova fase da história dela que ela não havia planejado. É disso que nós estamos falando. E o interessante é ver agora, sabe? Que ela precisa viver momento a momento. Nós sabemos que todo o processo de recuperação foi uma fratura muito séria, muito grave. Agora ela tem que administrar isso. Ela tem que reaprender, porque o susto, o medo, a dor terrível que ela passou durante quase 24 horas, antes da operação, antes da cirurgia, tudo aquilo marca de maneira negativa a mente da gente. Traumatiza, né? E agora tem que reaprender a viver, tem que reaprender a ter confiança nas pernas. E isso não é da noite para o dia. Eu até, assim, no primeiro dia que ela estava voltando para casa, né? Ontem, quando ela chegou em casa, que ela saiu do hospital, quando eu vi a minha mãe com aquela dificuldade danada de ficar de pé a partir de um andador agora, eu fiquei desesperado, sabe por quê? Porque eu olhei para ela a partir do meu tempo. Fiquei com medo que ela não desse conta da nova vida, daquele novo tempo que estava acontecendo na história dela. E eu vejo que o sofrimento é para todo mundo, né? A vida aconteceu, não foi do jeito que a gente queria, e agora nós temos que administrar o acontecido. Ô minha gente, quantas quedas nós também temos? Não como foi a da minha mãe, mas quantas vezes os acontecimentos nos jogam no chão também? Quantas vezes você fica aí sem saber como fazer agora? E agora? É a grande pergunta, né? O que que eu faço? Como é que eu vou reagir diante do acontecido? Nós não planejamos assim? E de repente a vida nos afeta desta forma, e nós precisamos dar uma resposta, porque a gente tem que continuar vivendo. E a vida vai diferenciando homens e mulheres neste momento. Quando as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos que fosse. Quanta maturidade vem para dentro de nós, ou não? Tudo depende de como nós vamos encarar os acontecimentos, como nós vamos administrar o ocorrido. Não temos como acelerar o tempo. Pudera eu, né? Acelerar esse tempo e a minha mãe ficar boa logo. Mas não tem como. Todo esse processo de dificuldade tem que ser vivido dia a dia, por ela primeiro, antes de qualquer coisa. Ela é a paciente, ela é a doente. Por isso que o nome já diz tudo, né? Tem que ser paciente. Senão não dá conta. Lá no hospital vendo tantas pessoas, tendo que conviver com suas doenças, com seus limites. É muito duro, minha gente. A vida não é fácil. Mas homens e mulheres vão sendo separados, né? Como que colocados em lugares diferentes, de acordo com a resposta que nós damos ao que nos aconteceu, ao que nos ocorreu. Grandes homens, grandes mulheres nascem neste momento. Quando são capazes de encararem o momento presente, a dificuldade presente, fazem daquele momento um trampolim para a vitória, para o crescimento, para alcançar lugares que até então as alegrias não eram capazes de levar. É para isso que Deus nos conduz, é para isso que Deus entra na nossa vida, para nos ajudar a articular essa vida. Que nem sempre é do jeito que nós gostaríamos que fosse. E essa música nasceu num momento assim. Quando meu amigo Robinho fez essa música, ele fez antes de morrer. Ele fez porque a vida não cabia dentro dele. Era tão grande o sofrimento que o Robson vivia naquele momento, que ele precisou transbordar e ele resolveu transbordar-se de maneira interessante, de maneira criativa. Ele quis transbordar o que não cabia dentro dele de maneira misericordiosa, esperançosa, dizendo a aqueles que não têm o mesmo problema que ele, mas que porventura podem desistir por questões menores. Não desista mesmo. Eu não sei o que é que você passa, o que eu sei é que muitos que agora neste momento estão me assistindo, passam por situações que não gostariam, que não são agradáveis. precisam costurar aí um momento da vida que não é interessante. Pode ser que você hoje tenha que administrar a vida que você não escolheu ter. E aí o que vai fazer? Vai jogar lá fora? Não creio que seja a atitude mais interessante, pode ser a mais fácil, não é a mais interessante. Pode ser que seja a mais simples, mas quem diz que grandes homens e mulheres nascem de questões que se resolvem com simplicidade, com facilidade? Não. É na labuta, é no labor, é no trabalho diário de você dar conta dessa vida que está aí. Ninguém nos prometeu que seria um jardim de flores, ninguém nos prometeu que seria moleza, mas nos prometeu que estaria conosco, que sofreria conosco. que assumiria conosco. Foi a palavra de Jesus aos seus amigos e a todos aqueles que ficaram amigos dele através da pregação de seus amigos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, porque eu vos aliviarei. Não desista. Assim como meu amigo não desistiu e resolveu morrer com dignidade, assim como a minha mãe não pode desistir agora. você também precisa descobrir um motivo para não desistir. E quem sabe hoje Deus possa lhe dar e possa lhe esclarecer tantas coisas se você der a ele a oportunidade. Quem sabe hoje com a vida que você não gostaria de estar vivendo, com isso que você não escolheu, com essa tragédia que muitas vezes se abate sobre você, com esse peso que a vida muitas vezes representa, você possa ouvir também essa palavra de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, trazei os fardos que eu vos aliviarei. Esse é o programa de direção espiritual e é um prazer poder entrar na sua casa, na sua vida, na sua história, poder fazer parte da sua vida. Todas as questões que nós trazemos aqui são verdadeiras, vidas como as nossas, acontecimentos como os nossos, que quando olhados à luz do Evangelho se transformam em matéria-prima de evangelização também. Já parou para pensar nisso? Que a mesma vida que se transforma em motivo de desespero é também matéria-prima de conversão para muitos de nós? quantas vezes você parou para ouvir alguém dar um testemunho da vida, da conversão, de como Deus entrou na história dela e você vai descobrir que o motivo que a fez converter-se ao Senhor é igual ao seu. Mas por que que não foi também motivo de conversão para você? Porque talvez você não tenha visto este acontecimento com os óculos de Jesus, com a lente que Jesus nos empresta. Para mim, muitas vezes, é causa de desespero, para o outro é motivo de conversão. Tudo depende de como nós interpretamos o que nos acontece. Tudo depende de como nós olhamos para os acontecimentos que nos afetam. Tudo depende de como administramos a vida que nós temos. não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar, se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como o sirineu Cristo vai lhe ajudar. É sempre bom ter um sirineu na subida, não é? É sempre bom ter alguém que olha para você no momento daquele desespero e fala, você não está sozinho. Foi o que aconteceu comigo nesses dias quando você identifica os verdadeiros amigos, as pessoas que não lhe abandonam naquela hora. aquelas pessoas que ajudam você a suportar aquele momento. Todos nós precisamos disso, minha gente. Aliás, a qualidade da nossa vida, dos nossos relacionamentos, ela passa o tempo todo por esses momentos. É quando você precisa olhar para alguém que significa este sirineu, eu estou com você e vou fazer por você aquilo que você não pode. Ter um sirineu no momento do nosso calvário. quem sabe o programa Direção Espiritual hoje possa ser um pouquinho isso para você. E nós agradecemos a Deus se hoje tivermos a oportunidade. A gente agradece a Deus toda vez que o programa tem a oportunidade de ser sirineu na vida de alguém. liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga.